Olá, Fabrício Vanessa aqui. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre três pensamentos idiotas que me deixavam pobre. Três pensamentos que, nos momentos de maior dificuldade, na época, óbvio, eu não percebi que tinha, mas depois que eu saí das dificuldades eu percebi que esses pensamentos contribuíram e muito para esses momentos. E a gente vai conversar sobre isso porque, como é difícil muitas vezes identificar os pensamentos que nós temos, pode ser que ao falar aqui você perceba que você tem isso também. E aí, assim como eu fiz, você elimina esses pensamentos da sua mente que eles podem, se você tiver, com certeza vão impedir você de prosperar na vida. E desses três, um deles que eu vou comentar aqui, o terceiro, é baseado nesse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Esse foi o que eu mais levei tempo para perceber e é possível, é muito possível que você também tenha esse tipo de pensamento. Muitas pessoas têm. Então, fica aí comigo que a gente vai conversar sobre isso. Para ir direto ao ponto aqui, o primeiro desses pensamentos, o primeiro pensamento idiota era de que pobres eram mais felizes que os ricos. Que os pobres são mais felizes que os ricos. Esse era o pensamento que eu tinha. E eu lembro, em uma ocasião específica, que esse pensamento ficou claro. É óbvio, como eu estou dizendo, na época, na situação, eu não percebi esse pensamento. Mas depois eu percebi que foi quando eu trabalhava, há 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, eu trabalhava como ajudante eletricista. E eu trabalhava em um condomínio, no Alphaville, né? Aqui em Minas Gerais, na cidade de Nova Lima. É, e o Alphaville, né? Acho que praticamente todos os estados aí têm Alphaville, né? Que são lugares, locais que moram pessoas milionárias e tudo mais. Somente mansões e tudo mais. Então, eu estava trabalhando lá. E lá, no Alphaville, próximo a Nova Lima, que é próximo de Belo Horizonte aqui, capital de Minas, tem uma lagoa lá. Tem uma lagoa. E a casa, né? A mansão que eu estava trabalhando, está pertinho dessa lagoa. E lá, tinha um rapaz andando de jet ski. Um cara andando de jet ski na lagoa e tal. Um cara de menos de 30 anos, sei lá, 20 e poucos anos. E aí, eu lembro que eu olhei pra ele assim, né? E eu lá, todo sujo e tal, trabalhando. E eu falei, ah, esse cara está nessa aí, mas coitado, é um infeliz. Está aí, cheio de dinheiro, mas é um infeliz. Porque dinheiro não traz felicidade pra ninguém e tal. E, né? Essa frase, o dinheiro não traz felicidade, ela é verdadeira, né? O simples fato da pessoa ter dinheiro não quer dizer que ela é feliz. Mas pra maioria das pessoas que falam sobre isso, assim como eu falava isso, né? Ah, o dinheiro não traz felicidade. Muitas vezes, inconscientemente, a gente acha que o dinheiro traz infelicidade. É exatamente como eu achava pra esse cara. Então, eu estava lá, né? Pô, nessa época eu acordava 4 horas da manhã, pegava ônibus 15 pra 5 da manhã, chegava em casa 8 horas da noite. Eu namorava com a minha esposa, né, Daniela? A gente conversava com o telefone, tinha dia que eu dormia no telefone. E mesmo assim, eu achava que era mais feliz que o cara, simplesmente porque eu não tinha e ele tinha. E eu achava que o dinheiro não só, não deixava a pessoa feliz, mas sim deixava ela infeliz, tá? Então, o primeiro pensamento, que se você tiver também, elimine isso, é de que os pobres são mais felizes que os ricos, tá? Definitivamente, pode ter certeza absoluta que isso não é verdade. Segundo pensamento idiota, que me deixava pobre, é um dos que a gente mais conversa aqui, é o de não me achar merecedor de ter dinheiro. Inclusive, alguns vídeos atrás, eu falei pra você aqui, né, do exemplo da jaqueta, né, que a minha esposa foi me dar, que eu queria rejeitar de tudo quanto é forma, falava, não, que isso aqui não é pra mim e tudo mais. Isso era um não merecimento, né? E inúmeras pessoas também têm esse tipo de pensamento, né? Tem dificuldade extrema em receber um presente, né? Se alguma coisa é de graça ali, ela quer retribuir o mais logo possível. Isso é sentimento de não merecimento, tá? Sempre falar que, por exemplo, quando conquisto uma coisa, quando compro um carro, quando alguma coisa assim do tipo, tem que falar que foi difícil e tal, a pessoa de não merecimento, basicamente, ela não aceita coisas de graça, basicamente, né? E tem a necessidade de sempre enfatizar a questão da dificuldade. Então, o segundo pensamento, que se você tiver também, você deve eliminar isso, é o de não merecimento, tá? E o terceiro e último, que eu mencionei pra você, tá descrito nesse livro aqui, e eu vou ler aqui o trecho que fala sobre isso aqui pra você, e esse eu falo que foi o que mais demorou, porque foi só ao ler aqui o livro que eu realmente identifiquei. Os outros eu consegui identificar mais facilmente, mas isso aqui foi só realmente ao ler aqui o livro que eu percebi que eu tinha esse pensamento, e esse pensamento, com certeza, me trazia dificuldades. É o seguinte, esse livro aqui, ele fala de 17 pensamentos, né? Que diferem pessoas ricas de pessoas pobres. E aqui, o primeiro pensamento é o seguinte, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia, eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia, na minha vida as coisas acontecem. Esse é o pensamento. Esse é o que ele chama aqui de arquivo de riqueza, a primeira diferença. Mas o pensamento mesmo, que eu quero comentar com você, é o seguinte, olha. Vou ler aqui dois parágrafos aqui, onde ele explica isso que eu vou falar aqui pra você. Quando não está culpando alguém, a vítima, no caso, ele fala aqui que a pessoa pobre muitas vezes se vitimiza, fala, sempre coloca a culpa da pobreza nos outros. Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação dizendo algo do gênero. O dinheiro não é assim tão importante. O dinheiro não é assim tão importante. Ou o dinheiro não é tão importante assim. Esse é o terceiro pensamento idiota, que me deixava pobre. Eu lhe pergunto, você acha que se disser ao seu marido, ou a sua mulher, ao seu namorado, ou sua namorada, a sua sócia ou sócio, que eles não são assim tão importantes, algum deles ficaria muito tempo com você? Acredito que não. Tampouco o dinheiro ficaria. Aí olha só. Nos meus seminários, sempre há participantes que vêm me dizer, sabe Harvey, dinheiro não é tão importante assim. Eu olho diretamente nos olhos deles e respondo, você está sem dinheiro? Em geral, eles desviam o olhar para os próprios pés e respondem, cabisbaixos, qualquer coisa como, bem, neste momento estou com alguns problemas financeiros, mas, aí eu digo então, o problema não é neste momento, você sempre esteve na pindaíba, ou muito perto disso, não é mesmo? A essa altura, eles geralmente balançam a cabeça concordando e retornam pesarosamente aos seus lugares, dispostos a escutar e aprender, percebendo, por fim, o resultado desastroso que esse pensamento tem ou teve sobre a sua vida. Então, esse pensamento, dinheiro não é tão importante assim, perceba aí se você já falou isso, se você pensa isso, e olha só, esse pensamento, estudando, é um dos assuntos que eu mais estudei, que é sobre crença, sobre paradigmas, sobre dinheiro, por que que às vezes a gente fala isso, o dinheiro não é tão importante assim? A gente tem meio que um medo, assim, sabe, de falar que a gente gosta de dinheiro, que dinheiro é importante, que a gente quer ser próspero, quem não é próspero, às vezes, o que está realmente por trás disso, é um sentimento meio assim de, a gente quer se colocar acima das coisas, sabe, não, mas eu, não, o dinheiro para mim, não, é, o dinheiro não é tão importante assim, o amor é que é importante, e a família é que é importante, não, o dinheiro, a gente quer se colocar meio, na crista da onda, vamos dizer assim, sabe, e como eu falo aqui, o resultado desse pensamento, é desastroso, e eu, estou dizendo, sou a prova disso, quando eu pensava assim, era como eu vivia na Pindaíba, como ele falou aqui, então, o dinheiro é sim, muito importante, o que é preciso diferenciar, e é outra razão também de, muitas vezes, a gente falar isso, que o dinheiro não é tão importante, é que, é óbvio, que o dinheiro nunca é o mais, mais importante, sabe, e as vezes a gente tem medo, de sentir que o dinheiro, é a coisa mais importante, na nossa vida, e é óbvio, que ele não é o mais importante, mas ele é sim, importante, e um exemplo, para, se você pensa assim, para tirar isso da sua cabeça, de uma vez por todas, que, acredito que, realmente vai fazer todo sentido, aqui para você, é o seguinte, olha, qual que é a parte mais, importante do nosso corpo, qual que é a parte mais importante, importante, vamos colocar as duas aqui, alguns acham que é o cérebro, outros o coração, vamos falar aqui, as duas partes mais importantes do corpo, cérebro e coração, sem isso a gente não vive, né, mas, e se você tiver um problema na mão, sua mão está doendo muito, doendo muito, você vai falar assim, não, tá bom, minha mão não é a parte mais importante do corpo, então, eu não vou fazer nada com minha mão, eu não vou ir no médico, eu não vou fazer qualquer coisa, para curar minha mão, não, é óbvio que não, por mais que a sua mão, não seja a parte mais importante do seu corpo, por mais que você, se perdesse a mão, poderia viver, você não quer viver sem a mão, ela, embora não seja mais importante, é muito importante, e o dinheiro é a mesma coisa, ah, o dinheiro é mais importante que a sua espiritualidade, que a sua esposa, o seu marido, o seu filho, é óbvio que não, mas ele tem o seu lugar, e é sim, muito importante, tá, e esse pensamento, de falar, o dinheiro não é tão importante assim, muitas vezes, por trás desse pensamento, tá, esse tipo de pensamento assim, esse medo, de dar uma importância, muito grande para o dinheiro, importância que ele tem, tá, muitas dessas coisas, que são as coisas mais importantes, com uma família, por exemplo, quando está sem dinheiro, muitas vezes, as coisas na família, ficam muito mais difíceis, tá certo, então, esses eram os três pensamentos, você se identificou com algum aqui, coloca aqui embaixo, para mim, por favor, eu gosto muito de saber, a sua opinião, o que você pensa, o que você sente relacionado a isso que a gente conversa aqui, então, se você já se identificou no passado, ou atualmente com algum desses, deixe um comentário aqui, se esse vídeo foi útil para você, dá um like, e compartilha com alguém também, que você acredita que possa ser ajudado para esse vídeo, e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, e ative o sininho, para não perder nenhum dos próximos vídeos, certo, é isso, um abraço, e até a próxima.